Sem falta, tá pedindo ali pro Rafinha não fazer falta. Olha o time da Síria chegando. Saiu o João Leonardo da Zaga Brasileira, número 13, pra fazer o corte, botando pela linha de lado, arremesso lateral. O Rala Bidi tinha tudo pra fazer o gol, a recuperação foi maravilhosa do João Leonardo. O Rala Bidi tinha tudo pra fazer o gol. O Rala Bidi tinha tudo pra fazer o gol. O Rala Bidi tinha tudo pra fazer o gol. Evandro, levantou, subiu o João Leonardo. A bola veio com muita força pra ele, outra vez João Leonardo, zagueiro do Guarani. Lançamento lá pela ponta para o Aguiar, vem João Leonardo. 33 minutos, Brasil, Uruguai, 0x0. Subiu o João Leonardo. Tchau, tchau. 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 Obrança para a equipe de Campinas. Olha o toque. Gol! João Leonardo para o Guarani! Olha o toque. Vai ficar essa bola para o João Leonardo. Um dos adeiros da equipe do Guarani. Na frente para o Catatau. Um dos adeiros da equipe do Guarani. 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 Tira a torreia, olha lá, João Leonardo é um dos zagueiros, bateu, olha aqui os jogadores Vão sentar que o jogador não se sentiu, gostou da dividida do contato e tentou colocar para o Ricardinho lá na frente, chega ali o João Leonardo, Arisson, na frente para o João Leonardo, saiu o Sérgio, chegou o zagueiro, ele vai bater a tensão, olha o gol, gol! O lado do João Leonardo, a pontuação do Guarani era só defender-se, mas era da pressão do Palmeiras, ele saiu no contra-ataque e novamente o João Leonardo.